O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Ele será todo o seu, se você pensar assim Vamos construir Uma fonte em nós Vamos construir Para ligar seu coração ao mesmo Com o amor que existe em nós E você que é gente grande Também pode aprender Que amar é importante Para o meu mundo e para o céu Mas eu tenho a esperança De você ser meu amigo De voltar a ser criança Para poder brincar comigo Vamos construir Uma fonte em nós Vamos construir Vamos construir Para ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós Com o amor que existe em nós Tudo que se sonha Tudo que se sonha Com o amor se pode conseguir Porque tudo é assim É assim É assim É assim Que se vive Muito mais Muito mais Vamos construir Vamos construir Vamos construir Uma fonte em nós Uma fonte em nós Vamos construir Vamos construir Para ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós 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 Não Você adora boa Você fazia assim 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 Por que? Tá com vontade no banheiro? Hã? Tem certeza? Não Olha até seu Tanto de água que ele bebeu ali Você quer ir no banheiro Eu chamo o Batman Para te levar Quer? Não Não? Eu quero que o Batman venha hoje Hoje não Mas... Por que não? Porque hoje ele está na 25 de março Vendendo o disco pirata O que é disco pirata? O que é disco pirata? O que é disco pirata? A hora que você gravar Você vai saber O que é disco pirata Viu? Todo esse sacrifício Obrigado Aí Bom Agora pode...